Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, tudo beleza? Primeiramente agradecer aí aos mais de 1.500 membros que estão fidelizados ao nosso canal. Vocês sabem que o nosso canal é o canal oficial de informações para o funcionalismo público fluminense. Mas somente aqui você terá acesso a informações, muitas delas a título de novidade, sobre o que cerca os interesses dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. Eu vou fazer um videozinho bem rápido para esclarecer algumas questões. Primeiro no tocante aos proventos convencionais, ou seja, os salários mensais. Mas, como todo mundo já sabe, o judiciário tem prioridade sempre, por motivos óbvios. E o judiciário, no caso, no calendário do estado, já está recebendo o seu salário. Tá certo? Foi feito um acordo entre o Poder Executivo e o TJ para a resolução do problema do judiciário, tanto no tocante a servidores ativos quanto inativos. Entre os servidores convencionais, nós temos a educação e a segurança pública sendo contemplados primeiramente. Acredito que até o dia 7, mais tarde a 8, ou de dezembro, tudo leva a crer que será dia 7 de dezembro mesmo. Mas, o máximo que pode acontecer é atrasar para o dia 8. Os servidores ativos da educação, que é o meu caso, e os servidores ativos e inativos da segurança pública serão contemplados com seus salários referentes ao mês de novembro. E os servidores de outras pastas devem perceber o seu salário até o final do mês de dezembro. E tudo isso está por pendência daquele acordo do empréstimo de 2 bilhões e 900 milhões de reais empréstimos efetuados com o BNP Paribas, tendo o aval do governo federal e que tem por garantia a privatização da CEDAI. Então, esse empréstimo sendo efetuado, como eu já falei em vídeo anterior, que esse empréstimo está no processo final de debate das cláusulas, não sei se é inconstitucional ou não, mas existe esse debate. Mas tudo leva a crer, como eu já falei no vídeo anterior, que isso pode ser resolvido da primeira quinzena de dezembro à segunda quinzena de janeiro. É uma incógnita. Pode ser resolvido ou não. Mas tudo leva a crer que, pelo menos, o salário, ou seja, o provento, seja cumprido até antes do Natal. No tocante aos décimos terceiros, o décimo terceiro salário do exercício de 2017 e o décimo terceiro salário do exercício de 2016, para quem ainda está, no caso, sem ter recebido, o décimo terceiro salário do exercício de 2017, ele deve ser contemplado de maneira integral ou em parcelas entre a segunda quinzena de dezembro e a segunda quinzena de janeiro. Nesse ínterim, aí, entre dia 15 e 16 de dezembro até o final do mês de janeiro. O governador Pesão disse que vai se esforçar para cumprir com tudo em, no máximo, dia 15 de janeiro. Agora, abram o olho, porque os proventos de férias podem estar comprometidos. Isso, num próximo vídeo, eu explico melhor. No tocante ao décimo terceiro salário do exercício de 2016, e principalmente o caso de aposentados e pensionistas, é que me preocupa mais, porque a prioridade tem sido os ativos, em especial da educação e da segurança pública, do qual eu discordo veementemente, mesmo sendo um professor, sendo contemplado como servidor ativo da pasta da educação, eu sou contra, existe um princípio da isonomia administrativa, ele tem que ser respeitado incondicional e irrestritamente. Tá certo? E o governador Pesão não tem cumprido com isso. Mas, no tocante ao décimo terceiro salário de 2016, ele deve estar sendo cumprido também até janeiro. Tudo leva a crer que, tendo boa vontade do governador, ele pode, pelo menos, pagar uma parte da parcela do exercício de 2016, ainda no ano de 2017. Ou seja, até o final do mês de dezembro de 2017. Ok, gente? E, por fim, gostaria de dar alguns recados. Primeiro, para quem duvida do meu trabalho, eu não precisaria estar fazendo isso aqui. Eu sou servidor ativo da educação. A única coisa que me iguala aos servidores de outras pastas, exceto segurança pública, é que eu fui contemplado com o aumento da contribuição previdenciária para 14%, todos nós fomos, e também o regime de insegurança jurídica, que nos ronda, em especial, acerca da mudança de data de pagamento do segundo dia útil para até o décimo dia útil. Só nisso eu me assemelho às outras pastas. Do resto, de resto, pelo fato de eu ser da pasta de educação e estar na condição de ativo, eu ainda sou um privilegiado, certo? É claro que o governo não faz mais do que a obrigação dele, tem feito com defeitos. Mas eu não precisaria estar lutando aqui, porque 70% dos servidores não estão na minha condição, estão piores do que eu. Eu não precisaria estar fazendo esse trabalho aqui, eu faço voluntariamente. O meu Google AdSense, pô, cara, se eu ganhar 50 reais por mês é muita coisa, né? E mesmo assim eu só deixo ele ativo, porque o canal, embora seja o canal oficial das notícias dos servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro, ele não se reduz a isso. Eu tenho outros vídeos sobre temas de história, sociologia, filosofia, e também, no caso, tenho vídeos de natureza ideológica, vídeos que eu debato as questões que envolvem o país, certo? Então, eu preciso estar com o mínimo de financiamento, pelo menos, para estar mantendo o meu canal. Mas eu ganho uma mexaria. Então, eu não preciso, né? Tem alguns vídeos de servidores que eu nem monetizo. para vocês terem uma ideia. Eu só quero só estar usando esse espaço como espaço oficial de informação e servidores públicos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu vejo as pessoas desconfiando da minha credibilidade nas redes sociais. Eu tenho acompanhado, tá? Lá no blog do Servo, por exemplo, quero deixar, antes de tudo, registrada o meu respeito por esse blog, por quem o administra, porque é um blog de natureza informativa. E com esse trabalho, o Servo consegue tirar as dúvidas de muitas pessoas. Então, eu tenho um profundo respeito por você, Servo. Espero que esse respeito seja recíproco. Cada um tem um estilo diferente. Você gosta de apaziguar os ânimos. Eu gosto de mostrar a realidade. O mundo ideal seria interessante, mas nós vivemos num mundo real. Então, sim, eu tenho uma natureza mais combativa e quando eu tenho que falar a verdade do aqui do eu, falo. Porque eu não quero alienar os servidores do Estado do Rio de Janeiro. Eu não quero. Eu não quero criar uma expectativa falsa. Aí você diz, ó, vai sair. Ó, pode contar que semana que vem sai o salário. O décimo terceiro vai resolver. Palavra positiva é muito bonitinho. Mas o mundo real não é esse. Então, o que acontece? Eu, quando a notícia é ruim, eu conto mesmo. Quando a informação é segura, eu conto. Tá certo? Eu lamento, porque eu também sou servidor público. Eu também não gosto de dar essas notícias ruins. Mas quando eu tenho que dar, eu dou. Porque eu não posso alienar os meus seguidores, em sua maioria, servidores do Estado do Rio de Janeiro. Eu tenho compromisso com o campo majoritário do meu canal. Então, quando a notícia é ruim, eu tenho que contar. Até para que o servidor possa criar mecanismos de autodefesa. Para que ele possa achar outras soluções. Porque se está certo que ele não vai receber o décimo terceiro salário em um mês, se eu informei aqui no canal, ele já cria algumas situações de defesa. Ele tenta pegar um empréstimo, ele tenta pegar a ajuda de um parente. Entendeu? Eu não posso ficar também alienando só para dar notícia boazinha aqui no meu canal. Eu tenho que falar a verdade para que o servidor público possa se preparar. E por fim, eu já informei aqui a prisão do Cabral. Eu informei no meu canal que o Pisciani seria preso até o final do ano. E foi. Eu informei de que o décimo terceiro salário do exercício 2016 não seria pago no mês de novembro. Ficou gente me xingando, dizendo, ah, mas vai pagar no dia 27 de novembro. Você é um mentiroso. Isso é boataria. Receberam? Receberam o dia 27? Eu sou mentiroso? Não, quem estava com a razão? Eu. Então, só os fatos corroboram a confiança e credibilidade que devem ser depositadas no meu canal. E se tiver aqui alienar para agradar ou falar a verdade para ter o mínimo de respeito para os servidores, eu fico com a segunda opção. Um abraço e compartilhe este vídeo. Tchau, tchau.